Meu cabelo tá todo enroladinho, tá perfeito, tá lindinho, ai eu tô me amando Emerson conseguiu pegar as coisas tudo certinho, agora vamos lá, o toto, como é que fala? Tutorial, não é que fala? A esposa tá doendo Não, quero saber, tutorial de como limpar a tela, vamos lá, abre aqui a fralda Eu já peguei, ela falou que ia pra pegar um negócio aqui, já peguei já Troca aqui o menino, Emerson Eu não sei trocar não, filha Sim, e por que você fez o parir então? Pra quem me engravidou, véi? Oxi, a consequência aconteceu Aconteceu, eu também não sei nem como foi com a gravidez seu, filho Dois menina ainda Quer cuidado maior, tem que cuidar do menor Eu curto os dois, mas de lá eu não sei trocar ainda as coisas Oxi Gente, eu falei ontem, me perguntaram, uma amiga minha perguntou E aí, como é o amor do segundo filho? Pra mim é a mesma coisa, pra você, irmão Trabalho em todo Gente, é a mesma coisa, ela me perguntou Eu fiquei também em dúvida assim, mas Não é a mesma coisa, velho O que eu sinto por Benjamin, eu sinto por Theo Meus amores, agora deixa eu falar com vocês Pra vocês que estão procurando iPhone Com precinho, aqueles precinhos ótimos Não só iPhone, mas também Android, Xiaomi Todos aqueles celulares Com precinhos ótimos, capa, acessórios Pra seu celular Não sabe aonde comprar Eu vou indicar pra vocês Princesinha das capas Gente, eu super, hiper, mega Recomendo princesinhas da capa Ela vende iPhone, vende Android Vende capa, vende película Vende de tudo e com preço acessível Que cabe no seu bolso Então eu vou deixar o Instagram dela aqui Vocês já vão seguir E já vão comprar o de vocês, né? E lembrando a vocês Se vocês forem com o meu nome Você ainda terá aquele descontinho Olha tudo princesinha das capas, ó As pulseiras do relógio Tem na princesinha das capas Então corre pra princesinha das capas Bom dia, bom dia, meus amores E aí, como foi o final de semana de vocês? Foram bem? Graças a Deus O meu foram aí Ó, ultimamente bem Graças a meu bom Deus, né? E aí, já agradeceram a Deus? Já acordaram? Já começaram a iniciar a semana de vocês? Eu já, viu? Eu já estou de pé Já agradeci a Deus Estou aqui, ó Prontíssima para trabalhar, ó Segundo Não é muito boa a segunda não, né? Mas É segunda E aí? Não estou me sentindo, não, né? Minha sobrancelha Fiz o retoque sábado A mulher arrasa, viu? Aff, Maria Olha isso Que sobrancelha linda, ó Estou amando minha sobrancelha Olha pra isso Então chegamos, né? O final de maio, né? Mas é isso mesmo Nem por isso Deixamos de ser felizes, né? Que venha junho E que venha julho Julho é aniversário da minha princesinha Vou arrasar, viu? Está tudo na mão de Deus aí, ó Tudo Deus está preparando tudo certinho aí Se for de Deus terá festa Não festa Porque não podemos Mais uma pequena coisa só pra família, né? De parênteses Então vamos ver aí O que é que Deus promete